Eita que maravilha gente, voltemos, voltemos Estamos aqui gravando mais um conteúdo Estamos aqui chegando na casa de Luiz, de Bebel Não sei se vocês conhecem o menino Bebel Olha aí Foi verdade Olha aí Estamos chegando O carro está com o boleto quebrado da frente Vamos colocar né Olha Terreninho bacaninho aí Tem Luizão, tem uns poucos aí Estamos chegando para pegar uma água aqui Vamos pegar uma água para levar lá para a casinha do Caio Se tiver água aqui Não sei se tem água Ô casal na bonita Cheguei aqui na casa de Bebel Ele está ali Eu vim buscar água Vou pegar uma agrinha aqui Para a gente Para o menino andar marreio tudo Vamos entrar aqui para nós ver Bebel Como é que ele está Olha o gatinho Olha Olha o gatinho Tu está fazendo o que? Tu está assistindo Tu viu eu tocando teclado ontem? Tu viu eu tocando teclado? Viu? Como era que eu estava tocando? Bom dia pessoal Os inscritos do canal Olha pessoal Vim fazer uma visitinha a ele aqui Vim pegar uma agrinha aí Vim fazer o vídeo Mostrar como é que ele está Vou já perguntar a mãe dele como é que ele está E uma bolsinha para estudar Bebel tem pessoal Vocês estão vendo aí É a bolsinha E o relógio é bom? Ah não Gaita Toca aí para nós ver Toca aí Da escola Ei Ô Bebel Bebel Toca aí para nós ver Vai Eita Acaba que toca E o ventilador Quem foi que deu o ventilador a você? Ah Hã? Hã? Ventilador lá mostrando O ventilador foi Cláudia que deu Muito obrigado Cláudia Cláudia Ivanido Do canal Família Ferreira Um abraço para cada um de vocês É isso aí Ó nós estamos convidados Para nós ir lá com Cláudia Vamos tomar um caldinho de cana Eu vou ajeitar aí Estou só esperando viu Cláudia Se você ver esse vídeo aí Cláudia Ivanido Convidou eu e Vitória para nós ir lá Arrumou eu uma cana lá E tomar um Caldinho de De cana Olha ele mudando até lá Mais menino Ele fica Ah Tá vendo aí Como é Cida? O copo estralou? Sim Arrumou umas portinhas mais ou menos E foi? Foi Ah só falta dar um fechamentozinho aqui né Falta fechar Agora tem que quebrar aqui ó Eu acho que tem que quebrar um pouquinho E botando uns blocos aqui amarrando É fica bom Então botar uma Manda Lula comprar um pedaço de crerice E botar Fica mais forte Né? Aí agora ficou melhor Ficou Entrava sapo de marca aqui Até cobra entrava Entrava até cobra? Oxe E aí Bebel Como é que ele está tudo? Bebel está melhor Está melhor e muito não está? Está Estava interno Está com muita infecção Isso né E Tu está vendo aí como é bom a gente ir para o hospital para poder Ele não sabe Ele não sabe e fica ali em casa Morrendo em casa O cara tem que ir mesmo Pô Métrico tem jeito não Aí eu fiz o nome dele Tu já ligou lá? Não ligo não Não ligo não agora Não eu não mostrei não Eu Como é que diz? Não liga agora não a torneira Daqui a pouco eu ligo Ah pois Cida Então o problema dele É Das dores que ele está sentindo Não é né Muita infecção E outros né Ele não pode comer nada de chocolate É Daquelas vezes que ele estava com a dor de lado Assim na sonda Chega e está randoso Assim pelou Era chocolate E eu não sabia E a gente que sabe Esses negócios doces também Não é muito bom para a criança não É Aí o leite dele Veio todo de chocolate Esse mesmo Eu fui Deve entregar Que é a secretaria agora Graças a Deus que está dando né Tu está renda aí De qual é esse do leite? Isso aqui Ele bebe esse aí A médica quando passou Oito latras dessa daqui Por mês A secretaria não é nada de beijo Ela só deu quatro Dessa daqui Que ela diz que dá oito dessa Está renda aí Aí foi Ela colocou Oito latras De oitocentas ml Ela foi Colocou dessa daqui Oito latras De quatrocentas só Aí só deu oito Aí só está tendo duas Dessa daqui agora Abrir uma agora Daqui para o dia Doze ainda Será que vai dar tempo? Aí ó Tem essa daqui de chocolate Ele se dá bem né Eu vou dar pedinho Ele se dá bem né Com essa Só que essa daí De chocolate Não dá certo para ele Não dá não Esse susto aqui De pedinho Também Então Ele disse que ele também Está não caminhando Não está também Pedinho Pedinho Ele é forte né Ele é forte né É Porque bebeu Quando ele tem a minha horinha Ele já anda Ele já está andando não Está renda Ficou fraco Ficou fraco demais Ficou aqui seu Andava O bichinho andava E agora não anda mais jeito nenhum E danado que tinha vez Que ele subia lá para cima Para a casa daquela mulher né Ele ia para os pés de imbuzeira Ali perto da pista Do mal Trazia cheio de imbu Aí chegava aqui Dizendo que as cabras Estavam berrando perto dele Revejando as casas Ele ia só Ele ia só Trazia o mal Cheio de imbu Mas menino Tu já pensou Você sumiu Para as casinhas De pista fora Quando nós morávamos Do outro lado Ele ia para as casinhas Eita meu Deus Eu balei na casa Para comprar aquelas mucitas Que ele gosta de mucitas Estou quase ligando A energia da casinha Tá O buraco lá Tu viu lá Eu vi lá Mas você viu a placa Do Youtube Sim Eita Agora ali Nós fiquei uma felicidade Danada Que não chegou Ela ainda disse Pai Quando nós teremos mora Naquele pai Empendurar lá fora Ela disse Era para empendurar lá fora Como foi que aconteceu Com o copo aí Que tu disse Eu coloquei café E o copo estralou Mas rapaz Isso era por que Onde foi esse Onde foi esse aqui Que estralou Onde foi esse copo aí Não foi É mas tu sabia Que eu ia dizer Que é porque Quando está moiado Se botar um assim Eu gosto de no de plástico Eu tomo mais no de plástico Nesse de plástico Sim Os meninos foram Lá para o lado do Ceará Eu ia também Eu ia Mas não deu certo não Eu ia comprar Um amortecedor Para botar no carro Mas homem De que Era mesmo E o besté Era para me ter dado Dinheiro a Zezinho Eita menino Será que eles têm o dinheiro Se a gente tiver dinheiro Eles trazem É bem baratinho É Trazer usado É usado É o véio Meu carro é véio Tem que usar coisa velha Aí pessoal É a mãe de Bebel Graças a Deus O Bebel está Melhor E assim Assim que puder A gente vai ficar Fazendo uma visita A Bebel É porque a gente Corra para um canto Corra para outro E eu ando aqui Quase todo dia Né Cid Quase todo dia Eu estou aqui Mas é porque Não está andando Aí eu vou ver Se quando Quando o Zé Gordo Se acelerou Põe uma cadeira De roda para ele Aí eu vou ver Se ainda está lá Para ver se Zé Mim está Para botar o bichinho Ali fora Ele não leva Nem um solzinho Porque Tem que Ele está pesado Ele tem 23 anos É 24 24 anos De Bebel Rá tem Pois é E na hora que eu cheguei Aqui É porque ele não estava filmando Mas ele Ele viu tocando No vídeo aí Ele Ele foi logo Mostrando Fazendo o gesto Né Com Com O bichinho Ele sofria Quando era para Obrar Com a Usou um monte de leite Mas isso aí Graças a Deus Está normalzinho Graças a Deus Pois é Vamos mostrar um pouquinho Aqui Bebel Para nós encerrar esse vídeo Olha pessoal Bebel Ô Bebel Você assiste O canal Sertão 3 e acha Tu viu eu tocando Está mandando Bem botar Ele não sabe Botar não O canal Ele está mostrando Eu acho que ele está mostrando Para o controle É bem para colocar Ele mandando colocar Eita Bebel Olha Olha Ele está mostrando E agora aí Se a gente Conseguisse um teclado Em mente De brinquedo Para ele Eu acho que ele ficava feliz Mas ele não quis não Quer grande Eita Bebel Sabido Ele quer um grande Eita Bebel Tu quer um teclado grande Mas toca aí Para nós ver Ele está caçando Será que era o teclado Ele está com ele aqui Ele está caçando aqui Não está aqui não Vai tocar aí Para o pessoal ver Eita E é porque o pessoal Nunca ouviu Ele tocando bateria Ele é derretido Olha Olha Bebel Olha Quem é? Quem é que está tocando? Agora ele gosta Quem é Bebel Que está tocando ali? Olha lá Vocês estão três dias tocando E ele fica doidinho Fica doidinho Ele está claro Olha Felicidade dele Eu fico alegre demais Quando eu estou tocando Eu estou tocando um Está vendo gente? Olha Ele fazendo o jeito De teclado Ele quer um grande Ele quer um grande Ele não quer teclado pequeno Bebel Bebel Tem muita gente ali assistindo Bebel Aham Eita Bebel Está chamando para o que? Para a rua Comprar um teclado Aham Está chamando para a rua Para comprar um teclado A gente não prometeu Daquela vez que ela veio Você vai chamando Feito para a casa do dobro Busquei esse teclado Ele está lá Está vendo? Eita Bebel Mas se Deus quiser Deus quiser Um dia você consegue Comprar um teclado Olha aí o chapéu Onde ela está na cabeça Com a sinévei Como é bonito Amor Olha para a sinéve Aê menino Eita Bebel Ele não pode sinévei Não ouvir de Cláudia Você vai chamando para ir para lá E Cláudia está vendo Esse vídeo Ah Cláudia está assistindo Pois é Acertar um treio e achar E ir tocando Aí Bebel fica Só olhando Valeu pessoal Até o próximo vídeo Era só para poder Viemos só Viemos pegar alguém Visitar Bebel Saber como ele estava Graças a Deus Ele está melhor Está alegre Isso aí é o que? É um caderno? Eu estou passando Eu estou passando Eu estou passando Mas calvinho E nós estamos comprando As coisas do homem Passado do menino Aí de quem é? Olha o zóio dele Para tu É de Bebel Olha o zóio dele Para você É tu Bebel Essas cartinhas? É Ele gosta de cartinhas Valeu meu povo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau